Olá, profano. Quero fazer um convite a você. Deixe tudo o que você acha que sabe de lado. Esqueça sua religião, seus dogmas e crenças, pelo menos por hoje, porque agora você está em meus domínios. Eu sou meia-noite e vou lhe contar uma história. Eu sou meia-noite e vou lhe contar uma história. Se enche de calos até se acostumar com o trabalho, almas também se acostumam com a dor. Isso não seria... Cruel o bastante. Não. A essas almas caberá apenas a eternidade existindo sem sonhos, sem sentimentos, sem motivos, sem motivos. Apenas existindo em um mar de tédio interminável. E é por isso que tantas dessas almas buscam os vivos, para poder, por mais uma vez, possuir seus corpos e sentir em cada uma de suas células o gosto de se poder sentir alguma coisa de novo. Assim são os devoradores de sonhos. Em algum canto da cidade, em uma casa comum, uma família comum dormia tranquilamente depois de um dia cheio de tarefas patéticas que, contudo, eram desempenhadas com fervor quase religioso. Mas esses espíritos perdidos não se preocupam com isso. Para eles, o seu estilo de vida, suas crenças, sua filosofia, seu passado, sua ética, nada disso importa. E lentamente, como se se evitasse a qualquer custo emitir qualquer som, a maçaneta da porta que dava para a dispensa dessa casa começou a girar. E ainda mais lentamente, a porta começou a se abrir até que... sua silhueta parecia humana. Ele caminhava como um lagarto pelo chão e pelas paredes, as pernas e os braços perfeitamente adaptados a movimentar-se de quatro. Seu ventre e cabeça voltados para cima, como se a pobre alma tivesse ficado tão entediada com a sua única opção fora desmontar-se e remontar-se uma dezena de vezes. O devorador de sonhos se moveu pelas sombras da casa, como uma pequena lagartixa bizarra, se escondendo nos cantos e quinas vez ou outra devorando algum inseto que, por acaso, cruzasse seu caminho. Ele continuou até chegar aos quartos. Um quarto em especial, onde um jovem garoto e sua pequena irmã dormiam tranquilamente. O devorador se rastejou até a cama do garoto mais velho, pondo-se cuidadosamente sobre a vítima, como um lençol fantasmagórico, e então começou a se alimentar. Absorvendo através da boca do garoto toda a energia que seu cérebro desenhava em forma de sonhos. Porém, o devorador estava faminto. Ele não soube ter cuidado e, usando sua psique, forçou o garoto a ter tantos e tão cruéis pesadelos que a pobre criança acabou por perder de vez sua seriedade. Uma cena desnecessária, porém. Se não fosse por toda essa fome, por toda essa ferocidade, teria sido um pouco mais difícil encontrá-lo. Certamente, mais um trabalho do espírito do catador de sonhos. Mas não havia sinal dele por ali e eu, agora, tinha um trabalho a fazer. O devorador se alimentou até a mente do garoto não aguentar. Então ele se virou para a menina e, em um piscar de olhos, estava sobre ela absorvendo seus sonhos pela boca. Ela teria um fim tão trágico quanto o do irmão. Mas, por algum motivo, a luz se acendeu antes disso. Ao receber a luz em sua pele branca e gosmenta, o devorador emitiu um grunhido como uma fera que havia recebido o tiro de um caçador. O grunhido foi alto o bastante para despertar a pequena menina que olhou desesperada ao redor de sua cama. Já era tarde. O devorador havia se retirado da cena como uma barata fugindo ao da luz. Logo os pais chegaram ao quarto, mas não havia mais nada para se ver. Além de seu filho mais velho, vivo, porém incapaz de despertar de seu sono. Seria mais fácil. Muito mais fácil, mas eu ainda não podia interferir diretamente na vida dos profanos. Embora tivesse acabado de fazer. Eu cheguei longe demais para correr riscos desnecessários. Pensando bem, poder usar todos os meus truques diminuiria a graça da brincadeira. O tempo passou. E como era de se esperar, a noite voltou a renar absoluta, trazendo consigo um ambiente perfeito para o devorador. A criatura saiu de seu esconderijo e o movou velozmente para o quarto onde havia estado na última noite. Desta vez o garoto não estava lá. Uma vez que ele estava, ele ficaria por toda a sua vida hospitalizado. Sem demonstrar grandes interesses na menina, a criatura caminhou para o outro quarto. Ela não atravessava paredes como eu, mas ele que fazia o próprio corpo de forma a conseguir passar por debaixo das portas. O homem foi escolhido dessa vez. Era preciso acordar o casal de alguma forma. Porém, se eu chegasse mais perto, o devorador sentiria a minha presença e com certeza ele fugiria da mim. Eu estava sem escolhas, então eu atravessei para o quarto onde a pequena garota dormia e... Digamos que... Eu apenas a incentivei a ter um leve pesadelo. Memórias do meu passado glorioso. A criança acordou com o bevo aterrorizado, despertando imediatamente a sua mãe que abriu os olhos bem a tempo de enxergar a criatura se alimentando dos sonhos de seu marido. Ela poderia ter feito um milhão de coisas, mas preferiu apenas gritar. Não foi muito eficiente, mas pelo menos foi o bastante para afugentar o devorador. Não. Na verdade, isso não era o bastante. Ele voltaria. A mulher tentou explicar da melhor maneira possível o que havia visto, mas além da criatura ser rápida demais para deixar poucos detalhes para trás, ela era grotesca demais para ser explicada. No final, o homem achou que era apenas um pesadelo da parte dela. Ainda assim, resolveu vasculhar a casa, caso que ela tivesse visto fosse algum tipo de animal. A profana tentou convencê-la a não sair dali, mas não foi atrás dele quando o fez. Ao invés disso, foi até o quarto de sua pequena filha. O homem desceu as escadas, buscando sem muito interesse por qualquer coisa que pudesse se mover. Começando pela escada que levava até a sala de estar, a sala, a cozinha. Nada parecia diferente por ali, mas quando ele já havia desistido da busca, um som vindo da dispensa. Debaixo da escada ele chamou a atenção. A porta estava fechada. No andar de cima, a profana mantinha sua filha segura em seus braços. Não era possível dizer quem estava mais assustada, mas estavam se dando bem com a situação. Até que o grito apavorado do profano as fez gritar como um bezerro preocupado com a morte. Acontece que, assim que o profano girou a maçaneta da porta da dispensa, o devorador abriu a porta saltando sobre ela. O impacto jogou o profano para trás contra a parede e a criatura o segurou ali. O profano havia apagado a luz da cozinha quando saiu dela, o cômodo mais próximo da dispensa. Porém, as luzes da sala ainda estavam acesas, embora não pareciam suficientemente fortes para assustar o devorador. A criatura deu um soco na parede forte o bastante para quebrar seu próprio braço. Expondo um osso pontiagudo, uma maneira desesperada e inútil de se criar uma arma, já que aquele golpe teria sido o bastante para matar o próprio profano. O devorador se preparou para matar a sua vítima, mas antes disso, um vaso lhe acertou em cheio a cabeça. Não foi o bastante para feri-lo, mas foi o bastante para distraí-lo. A criatura então buscou pelo seu agressor e acabou encontrando a profana, a quem encarou com olhos demoníacos, mas por algum motivo ele prefiriu simplesmente fugir para a cozinha ao invés de atacá-lo, ao terminar de matar o profano. Seu braço estava quebrado, mas isso não reduziu em nada a sua velocidade. O homem estava quase desmaiado, mas como poucas coisas superam a força de uma mulher protegendo seus filhos, a profana seguiu a criatura até a cozinha, depois de encontrar alguma coisa com a qual se defender. No exato momento em que ela acendeu a luz, a criatura saltou em sua direção, derrubando-a no chão e jogando a arma improvisada para longe. A criatura então estocou a profana com seu osso exposto, perfurando o abdômen e se preparou para uma nova estocada. O grito de dor proclamado pela profana, ao sentir seus órgãos sendo perfurados, contudo despertou seu marido. O profana ainda demorou algum tempo para se lembrar do que estava acontecendo, o que deu a sua esposa um novo buraco no corpo. Depois o profano buscou desesperadamente alguma arma que pudesse usar contra a criatura, mas deixou apenas um maço de cigarros com um isqueiro em seu bolso, uma velha herança de seu avô. Jamais seria o bastante, ele pensou, mas não havia tempo para uma busca mais detalhada. E além disso, deveria chamar a atenção da criatura. Assim, ele acendeu o isqueiro e jogou contra a criatura. O isqueiro se apagou na trajetória, mas conseguiu acertar o espírito. Pois bem, assim que o antigo isqueiro alcançou a pele do devorador, ela pegou fogo, cobrindo a criatura inteira de chamas em menos de um segundo. A criatura tentou fugir apavorada, vagando desesperadamente pelas ruas mal iluminadas da cidade, mas logo ela foi inteiramente consumida pelas chamas, sem deixar qualquer rastro para trás. Provavelmente, algum profano patético criará uma história absurda sobre a bola de fogo correndo pela rua, mas isso já não me interessa. Enquanto a família, o filho mais velho jamais recobraria a consciência. A mulher não estava ferida mortalmente, então sobreviveria para poder desfrutar desse trauma. Talvez somente a pequena menina pudesse levar uma vida normal daqui para frente. De qualquer jeito, a família estava salva. Isso graças a um velho isqueiro de ferro da época da guerra. Coisas estranhas acontecem nesse mundo profano. Vocês realmente estão preparados para essas coisas? De qualquer forma, acreditem em vocês ou não, esse é mais um conto do Meia Noite. Durmam em paz, profanos. Muito bem.